Olá, eu sou o Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, e hoje eu vou falar sobre o The Weekend. A Bel Tesfaye, ou The Weekend, nasceu em Toronto em 1990, e justamente por ser alguém introspectivo, pouco se sabe sobre a sua história, exceto pelo que ele mesmo compartilha. Mas nós sabemos que o seu pai abandonou a família quando ele era criança, e por isso foi educado pela mãe e pela avó, que o ensinou, obviamente, a língua nativa da Etiópia, de onde ele descende. E quando ele crescia, ele era levado à Igreja Cristã Etíope, em Toronto. Essa ala da Igreja Cristã é uma das mais antigas do cristianismo na África, que acredita nos fundamentos básicos, como a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Cristo como Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, e óbvio, eles têm a Bíblia como livro mestre na condução de vida e fé. Com todo respeito a você, que talvez seja fã dele, aqui pouco importa, tá, se você acredita ou não na Bíblia, porque o fato é, ele foi criado em um lar cristão, e os princípios da Bíblia foram ensinados a ele. Ponto final, isso é um fato, goste você ou não. Sim, Márcio, e daí, né? Aguenta, segura até o final do vídeo, que eu vou te mostrar como isso impacta na vida dele e na obra musical dele. Quando eu li muitas entrevistas, ele alega que viu o pai poucas vezes, mas não tem ressentimento, porque esse pai não era abusivo, apenas ausente. Aos 11 anos, ele começa a fumar maconha, e logo depois experimenta as drogas mais pesadas, e foi nessa época que nasceu a ideia do The Weeknd. Embora sua adolescência não seja tão conhecida como já falei, sua personalidade foi construída em um contexto de uma criança que vivia sozinha na maioria do tempo durante a sua infância. E naquele momento de solidão, nasceu um senso de autoconfiança. Na idade de 17 anos, ele saiu de casa para viver sozinho, sem falar ou dar satisfação a ninguém. E daí nasceu o nome The Weeknd. Por quê? Porque ele saiu de casa em um fim de semana. Weekend, né? E nunca mais voltou. Daí a razão para o seu nome artístico. A história da carreira desse cantor fala alto sobre a sua personalidade, mas também o envolve em um monte de mistérios que não cabem eu mencionar muitos deles aqui, porque senão esse vídeo seria enorme. Mas ali em Toronto, o Weeknd teve a oportunidade de ser apadrinhado por um mega artista que estava prestes a explodir mundialmente. Conta-se que o Drake apareceu no primeiro show ao vivo do Weeknd que foi ali em Toronto, né? Aliás, deixa eu abrir um parênteses para compartilhar um negócio muito legal que aconteceu comigo, que corrobora diretamente com essa parte da história do artista. Quando você lê sobre a história do segundo álbum do Drake, que é o Take Care, você vai ler que ele menciona que esse álbum foi gravado em Toronto, mas ele nunca menciona o nome do estúdio. Colado na cidade de Toronto, existe uma outra cidade pequenininha chamada Mississauga. Nessa cidade, existe um estúdio extremamente famoso e respeitado mundialmente na indústria de música chamado Metalworks. Esse estúdio foi fundado pelo baterista de uma banda canadense que já está extinta, infelizmente, chamada Triumph. Gil Moore, o baterista dessa banda, depois expandiu os negócios do estúdio e fundou o Metalworks Institute, que é como se fosse uma escola avançada de ensino em tecnologia de produção em música. Muito bem, esse complexo de tecnologia aplicada à música, ao longo das décadas, desde 1978, quando esse estúdio foi fundado, atraiu alguns dos mais famosos artistas da história da música mundial que foram ali gravar. Por exemplo, o Guns N' Roses gravou ali o Use Your Illusion 1 and 2, a banda Cranberries gravou o álbum Roses e outras dezenas de artistas, por exemplo, Bruce Springsteen, Justin Bieber, Christina Aguilera, Prince, Rush, NSYNC, Jonas Brothers, David Bowie e um jovem cantor que se tornaria mundialmente conhecido chamado Drake. Bem, foi nesse estúdio, o Metalworks, que o Drake gravou alguns dos seus mais famosos álbuns e foi nesse estúdio que o álbum Take Care foi gravado. Como é que eu sei disso? Eu estive lá e fotografei o álbum na parede que o estúdio ostenta como um de seus clientes. Isso endossa o fato de que um aspirante cantor como o Weeknd intransitar no maior estúdio da região onde gravaria Drake. A história conta que nesse tal primeiro show que o Weeknd fez, o Drake, depois do show, foi e perguntou a ele, o Weeknd, se ele gostaria de fazer uma colaboração com uma das suas músicas no futuro álbum que seria o Take Care. Ou seja, esse local que eu estou te mostrando é o local onde o álbum foi gravado e o Weeknd esteve nesse estúdio gravando com o Drake. E eu me lembro que durante o tour que eu fiz nesse estúdio, o gerente geral do Metalworks, ele mencionou que a equipe de produção do Drake, junto com outros colaboradores, como possivelmente o próprio Weeknd, eles dormiam dentro do estúdio por dias até que o álbum estivesse finalizado por causa das datas de lançamento, etc, etc. Tudo isso não é só uma curiosidade de algo que eu vi pessoalmente, mas funciona efetivamente como um endosso para o fato de que o Big Break do Weeknd acontece um ano e meio depois de iniciar na indústria da música, quando ele participou justamente desse álbum do Drake chamado Take Care. E diz a lenda que foram somente quatro músicas que ele fez nesse álbum. Mas o Drake depois negou que o Weeknd tenha contribuído no álbum e blá 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 aquelas fofocadas de estúdio, de artista nos bastidores. Mas o fato é, depois desse álbum do Drake nasce um novo nome na indústria que explodiria mundialmente na indústria da música. O interessante é que no primeiro ano da carreira do Weeknd ele não concede nenhuma entrevista, despeito do burburinho que se formava em torno do seu nome como um novo prodígio da música. Ao invés disso, ele se comunicava com os fãs através do Twitter e em 2011 lançou mais duas músicas. E ele teve uma sacada de compilar algumas de suas músicas e lançar um primeiro álbum chamado Kiss Land, que para a surpresa de toda a indústria subiu ao quarto lugar na Billboard dos Estados Unidos e em quinto lugar na Billboard do Canadá. Você tem noção do que isso significa? Ele explodiu mundialmente tocando nos principais festivais do mundo como o Coachella, uma turnê nos Estados Unidos que ele fez e na Europa também. E esse álbum acabou sendo o número 2 na lista dos 200 melhores álbuns da Billboard no ano que ele foi lançado. Em uma entrevista o Weekend falou abertamente o significado desse álbum, desse primeiro álbum que manifesta para você através das letras a forma como ele foi produzido. O cantor disse o seguinte abre aspas O álbum Kiss Land simboliza o passeio da vida mas é um mundo que eu criei na minha mente fecha aspas Presta muito atenção nessa frase um mundo que criei na minha cabeça. E ele continua nessa entrevista falando o seguinte Quando penso em Kiss Land penso em um lugar aterrorizante É um lugar onde nunca estive antes e com o qual não estou familiarizado Muito disso é inspirado em cineastas como John Carpenter David Cronenberg e Ridley Scott porque eles sabem como capturar a essência do medo Não sei quem sou agora e estou fazendo todas essas coisas estranhas em ambientes com os quais não estou familiarizado Para mim é a coisa mais assustadora de todas Então quando você ouvir gritos no disco e ouvir todas essas referências de terror e sentir medo ouça a música porque eu quero que você sinta o que eu estou sentindo Kiss Land é como um filme de terror Fecha aspas Aqui você já vê que existe um mundo espiritual que ele criou na mente dele e quer que você experimente exatamente o que ele está vivendo ou seja ele está fazendo um convite para você entrar dentro de uma atmosfera espiritual que é exposta na música que você ouve Weekends lançou em 2015 um álbum intitulado Beauty Behind the Madness produzido com samples distorcidos criando uma textura propícia para o tema principal do álbum Trevas e escuridão Esse álbum foi extremamente importante na década de 2010 e se tornou legendário como uma assinatura sonora do estilo de música predominante naqueles anos mais ou menos seria comparar o que o Led Zeppelin como estilo e textura sonora fizeram para a indústria de música na época deles nos anos 70 para você ter só uma ideia do que o sucesso dele significa dentro da indústria de música deixa eu te falar uma coisinha no ano passado 2023 a música dele Blinding Lights foi a primeira música na história a ultrapassar a marca de 4 bilhões de streams no Spotify que paga a miséria de .003 a .004 de dólar por stream mas para você entender o que significa esse universo de stream dessa magnitude nós estamos falando de um chequinho de royalties de aproximadamente 17 milhões de dólares fora um adicional de 4 milhões de dólares obviamente por causa de publishing royalties isso de uma música ele foi considerado o músico mais famoso do mundo no ano passado pela Guinness World Records em novembro de 2023 a United Nations World Food Program noticiou que o cantor doou 2.5 milhões de dólares para alimentar os refugiados da guerra na faixa de Gaza isso foi o equivalente a 4 milhões de refeições suficientes para alimentar 173 mil palestinos por duas semanas e obviamente isso é uma atitude de se admirar de um cantor e quisera que todos fizessem o mesmo para não só ajudar com esse problema da guerra mas também em outros países tem a Ucrânia tem a fome até dentro do Brasil muito legal mas vamos para uma análise um pouquinho mais profunda no que seja satanismo na música e dentro desse contexto o que isso significa e eu quero que você entenda que nem sempre você vai ver claramente rituais estampados na tua cara e talvez você ache que isso é uma grande bobagem mas deixa eu te mostrar então o que significa e para isso ao invés de um crente ortodoxo um crente religioso ou um crente que pode ser julgado ou pré-julgado fruto de um pré-conceito vai falar me permita mostrar a você do que uma satanista fala e olha o que essa mulher falou nessa entrevista então música satânica por assim dizer cria no ouvinte exatamente a predisposição em virar as costas para a realidade da existência de Deus e consequentemente tudo o que diz respeito a esse Deus por essa razão quanto mais música que está distante dos valores e princípios do que a palavra de Deus ensina mais a sua mente é cheia do que eu chamo de uma blindagem contra a pessoa de Cristo ou qualquer dos seus valores estou exagerando? tá bom vamos lá deixa eu te mostrar o que você chama de arte eu tenho outro nome então me explica por que ele estampou recentemente o nome de quem ele serve no telão dos seus shows olha isso aqui que eu vou te mostrar no trecho desse show as luzes sempre muito fortes ofuscam a audiência e o telão de LED no fundo do palco exibe em letras garrafais a palavra Satan deixa eu te explicar uma coisa qualquer associação espiritual dentro de um ambiente de música seja ela qual for essa associação espiritual instantaneamente revela a você que a audiência não está somente em um lugar de entretenimento hello acorda mas em primeiro lugar essa audiência está em um ambiente espiritual onde música é o pretexto apenas para atrair as multidões dentro de uma egrégora que é um sistema de pensamento coletivo governado por entidades espirituais que controlam a mente de quem está preso dentro desse contexto isso acontece no mundo espiritual enquanto a sua alma está entorpecida ou em transe hipnótico causado pela música na sua mente isso acontece em todo show e é por isso que o show é um culto é por isso que o show é muito mais do que o entretenimento óbvio que seria uma tolice absurda da minha parte eu excluir os componentes técnicos que formam uma canção de sucesso mas toda música sem exceção nasce no mundo espiritual e o Weeknd sabe disso mas eu não estou aqui para falar da tecnicalidade da música eu estou aqui para descortinar o mundo espiritual por trás dessa música os símbolos por exemplo são extremamente importantes e a mensagem muito subliminarmente infundida na sua mente para aliciar você a gradualmente acreditar que não preciso de Deus nenhum na minha vida aliás o ídolo da música que você adora tem o papel exato de ofuscar Deus de impedir que você sequer se interesse em conhecer qualquer princípio da palavra de Deus no quarto álbum do cantor Weeknd After Hours você pode ver na capa o seu rosto coberto de sangue e sua boca formando um riso sangrento note que a expressão do seu rosto comunica dor e ameaça essa capa aliás o próprio cantor cita vários filmes que ele se inspirou como por exemplo o Coringa que tem um sorriso sarcástico e nota que essa capa nada tem a ver com o que muitos críticos falaram sobre essa música a música principal do álbum que era em função de ele estar alertando para não dirigir ao coisado o sangue é uma coisa chave para o satanismo central e envolvido em rituais de sacrifício e no contexto desse momento da carreira dele é muito emblemático um sacrifício vivo em troca de sucesso estrondoso mundial que ele acaba alcançando milagrosamente depois desse álbum e eu digo isso porque é nesse álbum o quarto álbum dele que está a sua música mais famosa a blinding lights que certamente você já deve ter ouvido mas presta muita atenção na subliminaridade dessa letra a primeira estrofe diz o seguinte eu estive tentando ligar eu estive sozinho por tempo suficiente talvez você possa me mostrar como amar talvez estou passando por retiradas você nem precisa fazer muito você pode me excitar como apenas um toque o que essa mensagem está querendo dizer parece que é uma declaração de amor que ele faz a uma suposta mulher muito embora mesmo porque nesse clipe parece uma mulher muito bonita que interage com ele de forma bastante lânguida esse primeiro verso na verdade fala de uma alma vazia em busca de um preenchimento de um amor eros erótico por isso ele fala de um toque para o excitar a primeira ideia desse verso da música é saciar a sua alma pela luxúria aí a gente vai para o próximo verso que diz o seguinte olho em volta em Sin City é fria e vazia ninguém está por perto para me julgar não consigo ver claramente quando você se foi eu disse oh estou cego pelas luzes não não consigo dormir até sentir o seu toque eu disse oh estou me afogando no meio da noite oh quando estou assim você é quem eu confio Sin City é a tradução literal de cidade do pecado e na verdade Sin City é uma direta referência a cidade de Las Vegas aqui nos Estados Unidos que é um antro de sexo drogas e jogatina aliás o apelido dessa cidade é Sin City todo mundo conhece isso aqui é algo notório coloca no Google e pesquisa e você vai ver e o interessante é que nesse local nessa cidade ele se julga bem por quê? porque ali ninguém o julga ou seja ele vive a vida como ele quer ele percebe a vida como ele quer e ali ninguém vai julgar ele note que o cenário do clipe dessa música começa em uma rua de Las Vegas chamada Fragment com um cantor meio embriagado que sai disparada em uma Mercedes mas em nenhum momento o clipe mostra a Mercedes destruída como um acidente e sim ele apanhando o que seriam seguranças ou sei lá gangster daí o sangue no rosto dele né e daí muitos associarem a música com o fato dele estar fazendo um alerta pra você não dirigir alcoolizado sério sério e você também acredita no saci pererê e papai noel agora o terceiro verso é o mais subliminar de todos e aqui você pode me chamar de louco varredo não tem problema nenhum mas você nunca vai poder dizer que eu não te avisei olha isso aqui com muita atenção eu estou correndo contra o tempo porque eu posso ver o sol iluminar o céu então eu peguei a estrada a toda velocidade oh a cidade está fria e vazia ninguém está perto para me julgar não consigo ver claramente quando você se foi bom em um primeiro momento uma análise ingênua vai simplesmente pensar vai simplesmente imaginar que ele está se referindo que chegou o final da noite a balada acabou a mulher foi embora e chegou a hora de ir para casa e deixar para trás tudo o que rolou na noite anterior no Sin City na cidade do pecado certo? bom vamos lá sobre o ponto de vista bíblico deixa eu te descortinar o que isso significa em filmes de terror você pode se lembrar que vampiros da noite que sugam sangue morrem de medo da luz e do sol e por isso tem que correr de volta para o mundo das trevas todo filme de vampiro é no fundo uma alusão ao mundo espiritual e vampiros são materializações artísticas do que sejam demônios que vivem no mundo espiritual mas a questão é que esse trecho existe uma direta analogia a um versículo pequenininho da bíblia descortina o que ele está querendo dizer e esse versículo está em Isaías 14 12 que diz o seguinte como caíste do céu ó estrela da manhã filho da alva bom quem conhece a palavra de Deus quem conhece o estudo sobre a queda de Lúcifer sabe que esse trecho é especificamente ligado a queda de Lúcifer no hebraico que é a língua original da bíblia no antigo testamento esse trecho essa expressão estrela da manhã ela é oriunda da palavra Shakhar que significa luz da aurora que é a primeira luz no nascer do dia mais tarde na tradução vulgata que foi uma tradução que utilizou o latim eles utilizaram esse termo estrela da manhã e associaram a palavra em latim Lúcifer que significa portador de luz mais tarde esse mesmo trecho foi readaptado de volta para a expressão estrela da manhã e no contexto desse versículo que eu acabei de ler coloca aqui de volta na tela essa estrela da manhã cai do céu e em Lucas 10,18 Jesus disse eu vi Satanás como raio cair do céu é interessante notar que o conceito de estrela da manhã na Bíblia é aplicado tanto a Jesus como a Satanás só que a Bíblia faz uma enorme diferenciação entre o uso desses dois termos quando esse termo está associado a Satanás a Bíblia diz que ele é a estrela da manhã quando esse termo está associado a Jesus a Bíblia adiciona um adjetivo brilhante estrela da manhã Satanás era uma estrela da manhã Jesus como Deus encarnado o Senhor do Universo é a brilhante estrela da manhã Jesus é a luz mais santa e poderosa de todo o universo portanto embora Jesus e Satanás possam ser descritos como a estrela da manhã em nenhum sentido isso equivale dizer que Jesus e Satanás são semelhantes Satanás é um ser criado sua luz só existe na medida em que Deus a criou Jesus é a luz do mundo como João 9.5 mesmo declara somente a luz de Jesus é brilhante ou seja a original o criador do universo e essa luz é auto existente na pessoa do criador Satanás pode ser uma estrela da manhã mas ele é apenas uma pobre imitação da única e verdadeira estrela da manhã brilhante Jesus Cristo a luz do mundo então voltando a letra da música a luz que ofusca o cantor não é a luz de Jesus porque a luz de Jesus atrai o homem a Deus a luz de Lúcifer atrai o homem as coisas do mundo e no caso dessa música a luxúria aos prazeres de uma cidade chamada a cidade do pecado em um lugar onde não há culpa como bem diz a letra ele foge pela manhã como diz a letra porque a luz dissipa as trevas e trevas é onde esse cantor está e onde as melodias que entorpecem a sua mente querem te manter dentro de uma mentalidade de que diz o seguinte não é bem assim ou até mesmo que fala isso é um exagero religioso a Bíblia diz que Deus fez separação entre luz e trevas a luz da glória de Deus sempre dissipará as trevas em Mateus 6 23 Jesus disse o seguinte se portanto a luz que está em ti são trevas quão grande serão tais trevas você acha que é exagero meu? então olha o trechinho da letra da música popular que aliás cantada com a sacerdotisa do satanismo na música chamada Madonna olha o que esse trecho diz implorando de joelhos para ser popular esse é o sonho dela ser popular mate qualquer um para ser popular venda sua alma para ser popular e você acha que ainda eu sou exagerado que eu estou tendo alucinações religiosas mas a grande verdade é que a música com a sua melodia e ritmo são feitos para te entorpecer e semeia na sua mente a descrença e o descrédito pelas coisas de Deus mesmo depois desses fatos que eu te mostrei você vai concluir o seguinte um esse macho é um louco varrido mesmo dois esses crentes não tem mais o que fazer três prefiro ouvir o weekend do que música gospel desses pastores que roubam as pessoas e quatro simbologia é só arte mais nada não é isso mesmo que você pensa? agora deixa eu te falar uma coisa no satanismo todo símbolo cristão é usado ao contrário por exemplo olha esse pequeno trecho do clipe da música Starboy observa que no mesmo peito que carrega uma cruz pendurada logo em seguida você vai ver subliminarmente que uma luz que essa cruz é carregada de cabeça para baixo estampada na sua cara no vídeo e logo em seguida no mesmo clipe essa mesma cruz é utilizada como um instrumento de violência ah Márcio mas aí você vai me desculpar porque violência a igreja cometeu muito ao longo da história durante a inquisição por exemplo matava as bruxas sabe de uma coisa eu entendo que você pode dizer isso e em nenhum momento eu vou defender qualquer tipo de violência praticada pela igreja mas você não está no tempo da inquisição e mesmo você hoje se você tiver sido uma vítima de qualquer violência cometido pela igreja ou por qualquer pessoa que frequente uma igreja ou que proclame ser um cristão deixa eu dizer uma coisa essa pessoa não representa Cristo e eu te afirmo que a bíblia também diz que Deus trará todos em juízo e responderão pelos seus atos olha o que está escrito na bíblia pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus note que o juízo de Deus começará pela sua igreja e pelos seus líderes e aqueles que falam em nome de Deus e sabe de uma coisa nisso aí eu me incluo e te afirmo eu estou pronto para prestar contas a Deus dos meus atos e de tudo aquilo que eu proclamo aqui no meu canal para que você conheça a verdade e também esteja certo de uma coisa esse mesmo juízo do qual eu serei submetido e toda a igreja chegará para aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus e sabe de uma coisa você é absolutamente livre para escolher viver a sua vida exatamente como aquela mulher satanista no início do vídeo disse você pode viver para obter os prazeres dessa vida as riquezas e quer saber legal tu escolha eu não tenho a menor intenção de querer convencer você a nada eu não tenho esse poder aliás eu tenho que dizer aqui o seguinte eu não quero tão pouco dizer que você não deve ouvir a música do weekend sabe por quê porque eu não tenho o direito de dizer o que você deve ou você não deve fazer isso seria uma arrogância e uma prepotência sem tamanho da minha parte mas eu tenho o dever como servo do Deus altíssimo falando em nome de Jesus Cristo de alertar você do que você está compactuando quando você recebe essa música no seu coração e você continuamente repete isso no seu coração e dessa forma você torna uma verdade relativa perante o mundo que você percebe Jesus foi pregado numa cruz e isso não é uma verdade relativa mas uma resposta absoluta para o maior problema que eu e você temos o pecado ele morreu em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados o weekend aprendeu isso como criança e escolheu outro caminho e eu posso afirmar isso porque os frutos da sua vida e da sua arte me mostram isso porque qualquer artista que exibe no palco o nome de Satanás isso é uma evidência de quem ele serve a escolha de ouvir isso de ouvir essa música é absolutamente sua a escolha de ouvir isso ou não e absorver o que essa mensagem traz para o seu coração e para a sua vida é absolutamente sua e da mesma forma as consequências para a sua vida e para a sua vida eterna também são de sua responsabilidade eu espero e oro a Deus que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma a descortinar um pouquinho do mundo espiritual da vida desse cantor com as principais músicas dele e eu poderia ficar falando um monte e pegar um monte de músicas dele mas quer saber uma coisa eu vou deixar uma frase para você todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Deus não está nem um pouco preocupado com o que você ouve ou com o que você deixa de ouvir mas ele está profundamente preocupado em saber de você a sua opção de onde você quer passar a sua eternidade e sabe por que eu sei disso? porque está escrito Deus não tem prazer na morte de um ímpio Deus enviou Jesus nesse mundo não para condenar o mundo mas que o mundo fosse salvo por ele então a escolha aonde você vai passar a eternidade é absolutamente sua e esse vídeo é uma forma de eu te alertar para que você tenha muito cuidado em não cair no engano do diabo em achar que as coisas de Deus são uma balela são uma balela Jesus é verdadeiro a salvação é verdadeira o destino eterno é verdade e um dia eu e você chegaremos no fim da nossa vida e prestaremos contas a Deus e a pergunta que ele fará para mim e a você naquele dia não é quantos shows você foi no weekend quantas músicas você dançou e aprendeu e quanto você gostou mas a pergunta principal que ele fará será o que você fez do Cristo espero que você tenha gostado desse vídeo deixa aí a sua mensagem clica no botão de like compartilha esse vídeo com outras pessoas para que essa mensagem chegue a um número maior possível de pessoas e se você não concorda com o que eu falei aqui não tem problema só deixa a sua mensagem de uma forma educada que eu vou fazer questão de te responder tá bom um grande abraço e até o próximo e aí Legenda Adriana Zanotto